De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente tem que ouvir Acusações do mil tentador Lembranças do passado bem E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não deu na gente acreditar E quase paramos sem forças e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver se o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já desceu e sabe Que nele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma coordenação há Falará quem esteja rei de Jesus Cunha vida promete a estar Pelo sangue que desceu na cruz Descerca com o que Deus Virão em destino Do que o tentador Mas nenhuma Compreendação há Para quem Estarei de Cristo, Senhor Oh, glória a Deus Aleluia Oh, Deus em poder Oh, aleluia Glória a Deus Oh, Senhor Mas maravilhoso, Senhor De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor É bem difícil, Senhor Para a gente mesmo Que ouviam Acusações Do meu tentador Lembranças do passado bem Que querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não fez a gente acreditar E quase um parâmetro Tem forças e rigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder Pra vencer E continua a jornada E vê que o passado Continuou pra trás Pois Cristo na cruz Tu já venceu E sabe que nele Não vem pra mais Eu canto Pra glória de Deus Tem uma poder nação há Para quem Estarei de Jesus Cuja vida Toda a gente está Vendo o Senhor E vê que o seu necrim E vê que o seu necrim Perfeito E prova Virão Investível Do que o tentador Mas Tem uma poder nação há Para quem Estarei de Jesus Querido Senhor Aleluia Glória a Deus Aleluia Leu Deus Aleluia O Deus Aleluia 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 Ordenação há para quem está em si, querido Senhor